A paz do Senhor para todos. Iniciaremos o quarto trimestre do ano de 2020, o último trimestre, com a lição bíblica, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Esta lição falaremos sobre Jó. A lição 1 tem por título O Livro de Jó. O textuário que está em Tiago 5, 11 nos diz, Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste-os qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A verdade prática, o Livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Nesta lição, nós vamos aprender com Jó. Aprender a ter paciência, a ter confiança em Deus. No decorrer desta lição, nós vamos aprender com Jó para a edificação espiritual da nossa vida. O objetivo geral desta lição é mostrar que o Livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. O Livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. O ponto central dessa lição, o Livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. O autor de Jó, quem escreveu o Livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus, sobre os autores bíblicos, fazem do livro uma colcha de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores e em diferentes épocas. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. A pessoa histórica de Jó. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Daniel, como está em Ezequiel 14, 14. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó, como está em Tiago 5, 11. A terra de Jó. O livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, como está em Jó 1, 1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam os ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até Babilônia, como está em Jeremias 4, 21, 25, 20. A época de Jó, a maioria dos comentaristas, situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Abraão, Isaac e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio, como instituição, ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Como está Jó? Capítulo 1, versículo 5. As filhas de Jó eram co-herdeiras, juntamente com seus irmãos. Jó, 42, 15. O que não era permitido pela lei mosaico. Jó é um livro, um dos livros sapienciais e poéticos do Antigo Testamento. Sapiencial, porque trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade. Poético, porque a quase totalidade do livro está elaborada em estilo poético. Sua poesia, todavia, tem por base um personagem histórico e real. Como está em Ezequiel 14, versículo 14, 20. E um evento histórico e real. Como está em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Os fatos do livro se desenrolam na terra de Uz. Que, posteriormente, veio a ser território de Edom, localizado a sudeste do Mar Morto ou norte da Arábia. Assim sendo, o contexto histórico de Jó é mais árabe do que judaico. Se não foi o próprio Jó, o escritor deve ter obtido informações detalhadas, escritas ou orais, oriundas daqueles dias. As quais ele utilizou sobre o impulso da inspiração divina para escrever o livro na feição em que o temos. Certas partes do livro vieram, evidentemente, da revelação direta de Deus. Estrutura literária do livro de Jó. Prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que, diante dele, há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que os outros livros da Bíblia. Mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa, nessa ordem. Ele está literariamente organizado assim. Uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo e o epílogo estão em prosa, o texto intermediário em poesia. A organização do livro. No texto, em poesia, há a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó. Três ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos. Ele faz... Bildade e Zofar. Quatro outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú. Seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e a sua graça. E, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Abundância de figuras de linguagens. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Como está em Jó 7, 6. Vento, como está em Jó 7, 7. Nuvem, 7, 9. Sombra, 8, 9. 14, 2. Uma corrida, uma águia. Uma flor. 9, 25, 26, 14, 2. No livro, também há um recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Por que o justo sofre? É uma pergunta. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequências de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um longo olhar sobre essa questão. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens. Jó era um homem muito rico, muito abençoado por Deus. O diabo, ele achava que Jó era fiel a Deus por ter tanta riqueza. Ele tinha uma família, além de muitos bens que Jó possuía, ele tinha uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de uma saúde boa. Era um homem saudável, rico, boa família e bons amigos. Como disse Satanás, nessas condições, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão como está em Atos 9, em versículo 1 ao 17, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Como está em Jó, capítulo 38, versículo 42. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo, ter intimidade com o Senhor. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro, que é o livro de Jó. A principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. Chegamos à conclusão desta lição de hoje. E no decorrer das semanas, até o final do mês, do ano, nós vamos falar sobre Jó. Esse personagem que tem muito que nos ensinar. Nós temos muito que aprender com Jó. A ter paciência na tribulação. Confiar na providência de Deus. Confiar que Deus, mesmo diante da prova, mesmo diante do sofrimento, Deus está conosco. Deus está passando conosco as tribulações, as lutas. Deus não nos deixa. Jó tem muito que aprender com esse grande homem fiel a Deus. Foi fiel no muito e também foi fiel quando o inimigo, quando o diabo tirou tudo. Só não pôde tocar na vida de Jó. Porque Deus não permitiu. A conclusão da lição de hoje. Nessa lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isto é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. No decorrer desse trimestre, nós vamos estudar, aprender mais de Jó. Vamos continuar aprendendo a ter paciência, a paciência de Jó, a confiança de Jó. Porque Deus é fiel. Deus é conosco. Se passamos por uma luta, passamos por uma prova, passamos pelo vale, o Senhor passa conosco. Ele nos ajuda. Mesmo naqueles momentos que nós achamos que estamos sozinhos. Mesmo quando as lutas, a angústia é tamanha. Temos que lutar para essa fé, para a gente não desacreditar que Deus nos esqueceu. Porque Deus é conosco. Deus é fiel. Deus nunca nos abandona. Fiquem com Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando sua casa, te abençoando, abençoando toda a sua família. Fique com Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.